O André Ramirson, só eu acho que o Abel não resiste ao mês de agosto? Sim, porque o Abel vai renovar o seu contrato, ele terá o seu contrato renovado até 2027 pela presidente Leila Pereira, assim que for feita a votação da presidência do clube, a intenção da Leila é renovar o contrato do Abel Pereira até 2027, ele tem vínculo até o ano que vem, então ele não vai cair. O Abel continua fazendo parte do processo e sinceramente eu acho bizarro pensar em uma troca no comando técnico nesse momento, é óbvio, é um momento que são sete jogos que o Palmeiras vem oscilando em termos de resultado, é uma temporada inteira que não vem tendo ali apresentações tão boas, então óbvio que é um momento que precisa melhorar, um momento que precisa retomar o bom futebol, que precisa apresentar, coisas novas ao trabalho, o Abel está apresentando isso, foi uma questão de mudar também o estilo de jogo, o Abel está fazendo muito essa marcação alta que a gente já falou aqui sobre o ônus e bônus e de novo o Palmeiras tomou gol pelo ônus dessa marcação alta por falta de comprometimento, não de sistema defensivo, mas do setor do meio de campo do ataque, porque quando perde bola lá na frente, o Palmeiras está voltando muito lento, o Palmeiras não mata a jogada, de novo, o primeiro gol da equipe do Vitória era lance para matar a jogada, era lance para fazer falta e o Palmeiras não fez a falta e o Richard Rios, mais um jogo, era o responsável por fazer essa falta e não fez essa falta, pode ter certeza. Jogo contra o Flamengo, o Palmeiras vai puxar um contra-ataque, a primeira oportunidade que o Pulgar tiver para dar uma cacetada no Richard Rios, ele vai dar sem dó nenhuma, ele vai levantar o Richard Rios. A primeira oportunidade que o Dudu, pela ponta direita, vai botar na frente e passar do Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas vai deixar o braço na cara dele. A primeira oportunidade que o Vanderlau der um passe e ele for correr, o Luiz Araújo vai botar o braço na frente, o Palmeiras não está botando o braço, não estou falando, ah, nem pra quebrar a perna do cara, não, não é isso, é saber fazer a falta, e o Palmeiras não está fazendo a falta, o Palmeiras não está matando o jogo. Foi assim no gol da equipe do Fluminense, foi assim no gol do Botafogo, que o Murilo não fez a falta, no gol do Fluminense, tinha Richard Rios e Rafael para cometerem as faltas, esses jogadores não mataram a jogada, o Zé, que tomou um cartão besta, e ele sabe que foi um cartão besta, por reclamar da porra de um arremesso lateral, dane-se o lateral, se o Wilton marcou para um, foda-se o Wilton, joga a bola, esquece para quem foi o lateral, você pode estar com a razão, mas é um lateral, marca, recupera a bola, e aí não fez a falta, o Rios também não fez a falta, então o Palmeiras está também ficando disposto, como a gente disse, essa marcação quando ela funciona, você rouba a bola lá na frente, é um a zero para você, se você perde lá na frente, é um a zero para os caras, porque não estão matando a jogada, é só matar a jogada que vai parar de sair esse tipo de gol, e aí, ah, mas o cara vai jogar pendurado, tem que saber jogar pendurado, tem que saber matar essa jogada, tem que saber fazer esse tipo de atuação, porque não dá para só esperar, esperar, esperar e tomar o gol. Só completar, dar uma opinião sobre isso que você estava falando em relação ao Abel, a indicação da Leila de renovação com ele, e a gente vê muitas críticas ao Abel, e aí, não é que o trabalho não possa ter crítica, ou às vezes não mereça crítica, o Abel erra, e ele mesmo fala sobre isso, ele é muito sincero sobre isso. Mas acho também, Soler, que a gente vê no Palmeiras uma coisa muito fora da realidade atual do futebol brasileiro, quando a gente pega aquele trecho, aquela timeline, desde que o Abel chegou ao Palmeiras até hoje, a quantidade de técnico que já passou por outros times, times que disputam com o Palmeiras, isso é muito raro no futebol brasileiro, e essa identificação que o Abel tem, é óbvio, que tem momentos de falha, tem momentos que precisa de melhora, momentos de atenção, como a gente está vendo agora mesmo, mas daí para chamar o Abel de pardal, falar que o Abel não presta, isso me pega, quando eu vejo isso, eu fico, juro para você, Soler, não consigo compreender muito bem aonde está indo a cabeça dessa pessoa que está falando isso, porque assim, é um cara que, apesar de todas essas questões, entrega muito para o Palmeiras e mudou muito o patamar do clube, né, Soler? É, também não consigo entender...